Galera, infelizmente eu não trago notícias tão boas, a Valve infelizmente soltou agora a pior atualização da história do CS, principalmente se tratando das skins do jogo. Bem, resumindo pra vocês, agora conforme você joga com suas skins, o flow te aumenta. Em outras palavras, jogando com os seus itens, eles irão desgastar. E a sua skin que hoje é nova de fábrica, em pouco tempo será veterana de guerra, ao menos que você não jogue com ela. Amanhecemos o primeiro dia do mês com uma nota da Valve no Twitter, anunciando uma atualização no algoritmo das skins, que na minha opinião, se isso se manter, irá colapsar o mercado. Na real, galera, já tá colapsando, grande parte das skins caíram quase 30% de valor, isso poucas horas depois que a atualização saiu. E seu Twitter oficial, a Valve disse o seguinte, Hoje estamos atualizando o sistema de desgaste das skins para que ele se torne progressivo conforme você acumula horas de jogo, tornando-o assim mais realista. De fato, a pintura de uma arma tende a desgastar um campo de batalha na vida real. Só que, galera, na vida real, não tem essa de armas com pinturas coloridas. Então esse argumento utilizado pela Valve não faz sentido nenhum, é no mínimo hipócrita. Pra vocês terem noção da gravidade disso, hoje mais cedo ao acordar, eu fui jogar um competitivo sem antes ter visto nada sobre esse epidente. E a minha Dragon Lore, que era top em um mundial, e quando eu digo era, não é porque o Sparkles craftou uma melhor. O Sparkles nem fez o trade-up ainda. Ela era top em um mundial porque, em uma partida, o float dela foi de 0.00001337 para 0.011. Ou seja, uma partidinha na Mirage custou 3 zeros no float da minha Dragon Lore. Isso porque, segundo a própria Valve nas notas de atualização, alguns mapas tendem a desgastar mais as skins por conta do clima. A Mirage, por exemplo, por se passar num deserto durante um período de sol escaldante, aumenta o float das skins com maior velocidade, em comparação à Office, por exemplo, que encontra-se num tempo frio ou neve, preservando assim por mais tempo a sua skin. A desculpa da Valve para soltar essa atualização vergonhosa é que o desejo é tornar o jogo mais realista. Mas é claro, galera, que na verdade, ela quer fazer com que as pessoas gastem mais dinheiro com skins. Um aninho lá que joga casualmente, tem uma skin Factory New. Em pouco tempo, essa skin se tornará veterana de guerra. Ele, né, vai deixar essa de lado e vai comprar uma outra Factory New. Então você tem ali uma skin nova de fábrica. Você vai, pô, jogando com ela em pouco tempo. Nem mês, né? Talvez em questão de algumas semanas. Ela se tornará veterana de guerra, você não vai gostar mais. A deixará de canto e vai comprar uma nova. Vamos continuar acompanhando aí como o mercado reage. Eu, mano, confesso que não esperava por isso. Tô desesperado. Se inscreva no canal e ative o sininho porque assim que tivermos mais notícias, eu serei o primeiro a notificá-los. Espero de verdade que a Valve volte atrás. E o que me resta aqui é desejar a todos vocês um feliz primeiro de abril. Vocês já tiveram uma oportunidade meses atrás. Muitos deixaram passar. Quem não deixou já está colhendo os frutos. E depois de incontáveis pedidos, mais uma vez, vocês terão a chance de fazer parte do Vivendo do CS. O maior treinamento digital para quem quer faturar muito dinheiro com Counter Strike sem sair de casa. São mais de 90 aulas que te ensinam do zero sobre as maiores profissões do mercado digital, como edição de vídeo Photoshop do básico avançado, web design, métricas do YouTube, como crescer seu canal do zero. Uma comunidade no Discord com centenas de pessoas, além de algo inédito jamais feito antes no Brasil, que eu preparei exclusivamente para vocês. No dia 8 de abril, mais vagas serão abertas. Mas cuidado, pois elas ainda serão limitadas. Afinal, eu quero dar uma atenção especial para cada um dos membros. Por isso, também aconselho que vocês entrem no grupo do link que está na descrição. Pois lá, além de acesso a algumas aulas gratuitas, vocês terão o link antecipado para não perder a vaga. E, é claro, um cupom de desconto exclusivo apenas para quem está no grupo. Resumindo, quem entrar no grupo, além de não perder a vaga, vai pagar menos. Bora viver do que a gente ama? Bora viver do CS? Desculpe, meus fãs de M9 Butterfly e Karambit. Mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom dog no que drop. O melhor, mais seguro e confiado no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o cupom dog, você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha.